No Saber Direito desta semana, o curso é sobre concessões no direito portuário. Quem apresenta as aulas é o advogado Murilo Jacobi Fernandes, que explica as noções gerais do direito portuário, sua regulação e o processo de licitação de concessões de portos. Você vê tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, eu sou o professor Murilo Jacobi e essa é a segunda aula do Saber Direito sobre direito portuário. Nessa aula nós vamos falar sobre concessão, arrendamento, autorização e delegação de atividades portuárias, ok? Antes da gente adentrar no tema, é importante a gente sempre voltar à Constituição Federal, porque a Constituição Federal estabelece nossos paradigmas quando a gente fala em direito. E o direito portuário não é exceção. Então, quando a gente volta na Constituição Federal, lá no artigo 21, onde compete a União, o inciso 12 traz a que compete a União, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, a linha D, o serviço de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais ou que transpõe os limites de estado e território, e a linha F, os portos marítimos, fluviais e lacustres. Então, compete a União, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão e permissão, ok? Quando nós voltamos para a regulamentação do assunto, antes da gente entrar nesses conceitos, é importante a gente fazer, lembrar alguns méritos dessa regulamentação, especialmente sobre a parte de concessão. Por quê? Porque a lei de 2013, lei 2815 de 2013, estabelece, quanto aos arrendamentos e concessões, um processo simplificado para fazer o arrendamento, onde permite a possibilidade de licitar por leilão, em vez de outras modalidades que a gente vai verificar, permite realizar a licitação apenas com estudos ambientais, um planejamento simplificado, permite a padronizar informações dos órgãos de controle, ok? E permite os arrendamentos e concessões serem no prazo de 25 anos, prorrogáveis por igual período. Essa questão para a gente é interessante, para a gente tratar de forma mais ampla, como vai se dar, como se dá as concessões no direito portuário, ok? Concessão é um tema mais abrangente. Nós vamos verificar que além de concessão, eu tenho a delegação, eu tenho a autorização e eu tenho o arrendamento. E as quatro formas são formas onde há uma atividade, onde a união passa para um terceiro, a execução das atividades portuárias, ok? Antes de entrarmos nesses quatro temas, quem conhece direito administrativo já achou estranho? Professor, peraí. No direito administrativo, nós temos a concessão, a permissão e a autorização. Você não falou da permissão e trouxe outros dois nomes que a gente não conhece. Então, para quem não conhece direito administrativo, vamos fazer uma breve recapitulação sobre qual a diferença entre concessão, permissão e autorização, ok? Então, vamos lá. A concessão é a forma mais robusta da administração ceder a execução de um serviço público para um terceiro. Por que ela é mais robusta? Porque ela é mais estável, é a que pode durar mais tempo, é que os procedimentos são mais rigorosos, então utiliza-se quando o serviço público é economicamente mais relevante. Quando a gente entra em conceito, a gente tem a concessão. Trata-se de uma delegação por meio de contrato de um serviço de utilidade pública a uma pessoa jurídica, para que essa desempenhe, por sua conta e risco, por um prazo determinado. Sempre deve ser feita por meio de licitação, na modalidade concorrência. É oneroso, bilateral e pessoal. Tem tudo o personal, que a gente fala no direito administrativo. Então, a concessão faz licitação pela modalidade mais rigorosa, mais formal que nós temos, que é a concorrência, para fazer um contrato por um prazo definido, prorrogável ou não, aí depende de lei específica, para que um terceiro exerça um serviço de utilidade pública. Transporte público urbano, em geral, por concessão. Linhas de ônibus são por concessão. Energia elétrica, operar energia elétrica em municípios e estados, em geral, por concessão. Nós temos, então, um pouco menos rigorosa que a concessão, nós temos a permissão. A permissão é um ato precário. Por quê? Porque ela pode ser desfeita a qualquer momento. Ela é discricionária, ou seja, a administração pode escolher fazer ou não. É pessoal, mas exige a realização do procedimento licitatório. Grande parte dos treinadores considera como unilateral, embora há a celebração de um contrato. Por que você entende que é unilateral? Porque é um contrato de adesão entre a administração e o licitante vencedor. Ok? Qual é a ideia? É um serviço onde a permissão ocorre quando um serviço pode ser executado por mais de uma pessoa simultaneamente. Ok? Então, eu faço uma licitação de forma simplificada. A lei não define a modalidade. Ok? Posso fazer uma licitação mais simples, onde todas as empresas que atingirem os requisitos mínimos, todas as empresas ou todas as pessoas, recebem uma permissão para executar aquele serviço público. Ok? Aquele serviço de utilidade pública. E essa permissão, apesar de ela ter um prazo, ela pode ser revogada por discricionalidade de administração. Ok? Então, e o contrato que é celebrado com esse permissionário é um contrato de adesão. O que é um contrato de adesão? Vou estar lá no Código Civil, no Direito Civil, e o contrato de adesão é aquele contrato onde uma pessoa com mais poder na relação, não significa mais poder no sentido amplo, mas um mais poder do que o outro na relação, diz, as regras do meu contrato são essas. A, B, C, D e E. Você aceita ou não. Não tem negociação. E aí o outro fala, eu aceito ou não. Então, por isso é um contrato de adesão. Por isso que se fala em vontade unilateral. Porque a vontade é unilateral da administração, ela estabelece as regras. Ok? Você concorda ou não. Isso tornaria o procedimento mais simples. Qual é um grande exemplo do nosso dia a dia de permissão? A permissão de táxis. Os motoristas de táxis vão no órgão público, preenchem uns requisitos, tem que ter a carteira, não sei o quê, e alguns requisitos que variam de caso a caso. E aí eles estão classificados para retirar a permissão. No GDF é um valor a ser pago. O permissionário vai lá e compra essa permissão. Ok? Apesar dela ser precária. E a permissão diz as regras que o permissionário tem que seguir. Se ele não seguir, ele perde a permissão. E não cabe negociação. Ok? Então isso é a permissão. Mais precário ainda que a permissão tenha a autorização. É um ato unilateral, discricionário e precário, pode ser revogado a qualquer tempo, pelo qual a administração autoriza um terceiro, um particular, a exercer determinada atividade, que não exige a grande especialização e que seja de utilidade pública. Em regra, não é necessário haver licitação. Em alguns casos, isso exige. A autorização pode ser gratuita ou onerosa por tempo determinado ou indeterminado. E mesmo que seja por tempo determinado, pode ser revogada a qualquer tempo. Depois, lá vai se discutir se existe prejuízo ou não por outra parte e isso vai se verificar. Mas essa é a autorização. A gente vai trabalhar no direito portuário algumas questões que têm ofertas à autorização. Ok? Seria uma questão mais simples, uma questão, olha, eu tenho uma estrutura, eu posso executar uma atividade pública, uma atividade pública. O governo me autoriza a executar. Eu executo. Quando o governo resolver executar a atividade ele mesmo, ou às vezes licitar para uma empresa maior fazer tudo junto, ela revolva em autorização e está tudo certo, cada um para o seu lado. Ok? Então, a autorização é a mais precária das três. Quando a gente vai falar no direito portuário, a lei dos portos, a 12.815, 2013, previu outras formas. Ela trouxe a concessão, ela trouxe a delegação, opa, essa a gente não falou até agora. Ela trouxe o arrendamento e ela trouxe a autorização. De quatro, a gente já conhece dois, a concessão e a autorização. Mas existem outras metodologias, como a delegação, como o arrendamento. Ok? A concessão, como nós já vimos, é preciso de licitação, é um contrato, é mais formal. Na lei dos portos não é diferente. A lei dos portos traz a concessão no seu artigo 2º, inciso 9º, e ela traz com a seguinte diretriz, vamos lá? Sessão onerosa do porto organizado, com vistas à administração e à exploração de sua infraestrutura para o prazo determinado. Então, vamos voltar um pouquinho. Na aula passada, nós definimos o que é porto organizado. O que é porto organizado? É o bem público, onde acontece movimentação de passageiros, cargas, passageiros e cargas, e armazenamento de cargas, exatamente, armazenamento de cargas. Eu tenho a área do porto organizado, que além do porto organizado, inclui a parte de movimentação e de segurança, de proteção e de movimentação. Ok? Então, o porto organizado. A concessão só acontece do porto organizado. Nós vamos ver mais à frente que ela tem, que pode ser integral ou parcial. E dentro do parcial, vamos ver que existem várias combinações. Ok? Então, a concessão é sempre do porto organizado. A concessão cede, então, dessa forma, o porto como um todo. Ainda que seja parcial, eu vou tratar o porto organizado como a todo objeto que vai ser concedido. Eu posso ceder só uma atividade dentro do porto organizado, mas é o porto organizado como um todo. Um terceiro que irá administrar parcialmente ou totalmente e explorá-lo, desculpa, explorá-lo parcialmente ou totalmente, tirando daí a sua remuneração. Eu concedo, eu, órgão público-união, concedo a um particular a exploração de um porto organizado, total ou parcial, para que ele possa exercer uma atividade econômica, receber por isso. E aí, me pagar. Me pagar o valor de outorga ou como for definido na licitação. Certo? A concessão é sempre precedida de licitação. No direito administrativo, essa é a regra, no direito portuário, não mudou. Sempre precedida de licitação. E o prazo máximo é 25 anos, como eu já falei para vocês, podendo ser prorrogada uma única vez. Eu só posso prorrogar a concessão uma única vez. Então, é 25 anos e pode virar 50. Ok? Mais do que isso, na atual lei, não tem qual. Tá certo? Então, vamos falar a concessão parcial. A concessão pode ser realizada total, ou seja, do porto organizado de forma completa, incluindo todas as funções de administração do porto. E aí, nesse caso, o usuário, o terceiro que vai, que vencedor da licitação, que vai receber a concessão, vai exercer a atividade de autoridade portuária, que a gente viu na última aula. É quem vai definir a autoridade portuária, é quem define o horário de funcionamento, é quem define os espaços, aqui vai a carga, aqui estaciona determinado navio, ali ficam esses passageiros. Ok? Então, quando eu cedo, eu concedo as atividades administrativas do porto, ele também se torna a autoridade portuária. E eu concedo, eu posso fazer a concessão das funções de administração do porto e exploração direta e indireta das instalações. Essa é a forma mais completa de concessão do porto organizado. Eu te permito administrar e te permito explorar direta ou indiretamente. Significa que o vencedor da licitação, que recebeu a concessão, o concessionário do serviço, ele pode, com os seus próprios poderes, com a sua própria empresa, explorar as atividades, ou ele pode ceder ainda terceiros, para que o outro execute uma atividade lá dentro, que para ele não é interessante ele executar. Ok? Então, essa é a concessão total do porto organizado. Vamos falar agora da concessão parcial. Eu tenho duas espécies de concessão parcial. A primeira, onde eu faço a concessão para desempenhar as atividades administrativas do porto, resumindo, ele fica como autoridade portuária, mas ele explora apenas indiretamente as instalações. Ou seja, você, concessionário, vai administrar o porto, mas não pode explorar as atividades. Você vai subcontratar, você vai chamar uma outra empresa para explorar as atividades, que seja transportar carga, que seja organizar passageiros para o embarque, que seja estacionar os navios, parar os navios na doca. Ok? Então, você explora de forma indireta. Você cede esse serviço a terceiro de forma remunerada. E a segunda hipótese de concessão parcial é o desempenho total ou parcial das funções de administração, vedada a exploração das instalações. O que é isso? Você vai ser ou autoridade portuária ou vai executar alguma das atividades da autoridade portuária. Você pode ficar só com a administração. Eu faço a concessão da administração portuária e no todo ou em parte. E você não explora nada. Nessa metodologia, em geral, o concessionário é remunerado pela administração. Porque como ele não explora nada, ele não tem como retirar dinheiro, ser remunerado pelo exercício dos serviços. Então, eu vou fazer uma licitação para o concessionário se tornar autoridade portuária para administrar o porto. E eu vou remunerá-lo mês a mês. Essa é a metodologia que costuma funcionar. Ok? Nós temos a delegação. A delegação é prevista no artigo 2º da Lei dos Portos, inciso 10, como a transferência, mediante convênio, da administração e da exploração do porto organizado da União para municípios ou estados. Ou a consórcio público, nos termos da Lei 9.277, de 96. A delegação, então, dessa forma, é utilizada para a União ceder ao Estado ou município ou um consórcio de municípios e estados, o porto como um todo, para administrar e explorar. Consórcio público é a parceria entre estados e municípios, objetivando atender o interesse público comum. Nesse caso, explorar um porto na região que atende a mais um ente público, mais de um município ou estado. Mas nós temos uma pergunta nesse momento. Vamos lá? Qual a diferença de concessão e arrendamento? Muito bem! Nós vamos falar agora sobre arrendamento e essa pergunta é perfeita para a gente trabalhar sobre isso. A concessão, como eu já falei, é a exploração do porto organizado como um todo, certo? Ainda que ela seja parcial, ela acontece em relação ao porto como um todo. Eu não parto o porto. Eu posso dividir responsabilidades. Um ser autoridade competente, um autoridade portuária, o outro ser o explorador direto ou explorador indireto. Mas eu não divido o porto. No arrendamento é diferente. No arrendamento, eu utilizo para ceder um terceiro apenas uma parte do porto organizado ou da instalação da infraestrutura portuária. Eu cedo tanto a área como a infraestrutura. Na lei, lá no artigo 2º, também no inciso 11 da lei dos portos, é definido como seção onerosa, diária e infraestrutura pública localizadas dentro do porto organizado para exploração por prazo determinado. Então o arrendamento é, eu transfiro a um terceiro, apenas uma parte, uma área com infraestrutura que tem dentro para administrar e explorar, tirando daí a sua remuneração. Como eu falo que é apenas uma parte, o arrendamento não é parcial. Eu não posso dizer que eu só administro esse pedaço. Não, eu sempre administro e exploro. Por quê? Porque no direito portuário, em dia da primeira aula, só existe um administrador, é a autoridade portuária. Ok? Ela pode ter alguns poderes restritos, mas eu não posso ter dentro de um porto organizado, uma autoridade portuária e num pedacinho uma outra autoridade que administra só para outro explorar. Então o arrendamento é sempre administrar e explorar diretamente uma área com uma infraestrutura. Por exemplo, dentro de um porto organizado, eu posso fazer um arrendamento só da área de containers, de cargas, que a pessoa é responsável por tirar o container, colocar o container e transportar para o caminhão, por exemplo, ou para o trem, se for o caso. É arrendamento daquela área específica com uma função específica, uma atividade específica. O arrendamento também exige licitação prévia, ok? E o prazo máximo é de 25 anos. Fazer uma breve recapitulação, nós temos então a concessão, que é a área do porto organizado. Ela pode ser total ou parcial. Nós temos a delegação, onde a União passa para um estado ou município explorar o porto. Porque às vezes o porto é muito mais interessante, é muito mais impactante no estado ou município e deixa para o estado ou município explorar o porto. Terceiro, eu tenho um arrendamento. Eu defino uma área com a sua infraestrutura e faço uma licitação para arrendar esse espaço por um terceiro, ok? Por fim, eu tenho a autorização. Conforme a lei dos portos, no inciso 12, artigo 2º, inciso 12, A autorização é outorga de direito à exploração de instalação portuária localizada fora da área do porto organizado e formalizada mediante contrato de adesão. Então, a autorização eu vou utilizar para ceder a terceiro, uma instalação portuária fora do porto organizado. A ideia é simplificar o processo de autorização para que você consiga incentivar pessoas a investir nessa área próxima. Por quê? Vamos imaginar que eu tenho um porto em determinada área. A União decidiu fazer um porto, estabeleceu a área do porto organizado, fez a concessão do porto organizado. Mas tem atividades acessórias que são interessantes para o porto, ok? O que um privado pode fazer? Opa, estão construindo o porto aqui, então aqui do lado eu vou construir um terminal para processar as cargas de determinada espécie, de determinado tipo. E ele vai lá e quer construir nessa área. Então, ela vai para a União e fala, eu quero uma autorização para explorar essa área para utilizar, para fazer uma instalação portuária. Uma instalação portuária com uma finalidade específica. A União, olha, às vezes a área dele, a área pode ser dele, inclusive, mas ele tem que pedir autorização para desempenhar uma atividade portuária. Então, construir um porto organizado do lado da minha fazenda. Eu tenho uma fazenda do lado de um porto organizado e eu quero usar essa área para explorar uma atividade portuária. Eu quero construir uma instalação. Eu preciso pedir autorização para o governo, poder concedente, para nessa área construir uma instalação para poder explorar a atividade portuária que tem relação com o porto organizado. E aí a União vai falar, olha, você está autorizado a operar. E aí, como esse cenário é muito comum do privado ter o terreno, o privado construir, um privado investir, a autorização não tem limite de prazo. Na verdade, ela tem o prazo de 25 anos, mas ela é prorrogável indefinidamente. Então, por quê? Justamente para beneficiar ou incentivar um investimento próximo ao porto pelos privados que detêm os terrenos. Ok? Então, essa é a definição da autorização portuária. Esse foi o interesse da autorização portuária. E, portanto, a autorização do direito portuário não tem licitação. Basta fazer um chamamento público. Por que eu faço um chamamento público? Uma coisa mais simples. O que é um chamamento público? Eu pego um edital, falo, olha, determinada área. Estou chamando as empresas que têm interesse em explorar determinada área. Mas a área é minha. Pode ser que tenha outro? Pode. Ele chega e me oferta. Eu quero comprar a sua área e quero explorar. É uma possibilidade? É. É por isso que eu faço chamamento público. Pergunto quem tem interesse. Às vezes aparece um só. Você é autorizado. Se aparecer mais de um, eu preciso fazer um processo simplificado para decidir qual que é melhor para a União, para autorizar a exploração dessa instalação portuária. Ok? Detalhe. Eu tenho, depois que eu ganho autorização, eu tenho no máximo três anos para começar a operar. Esse prazo foi criticado por alguns especialistas na área pelo seguinte. Eu não posso começar a construir instalação portuária antes porque se eu não receber autorização, eu perdi o dinheiro. E às vezes três anos não é tempo suficiente. Ok? No estudo da lei, três anos foi um tempo médio para ganhar autorização. Vou construir instalação e vou começar a operar. Ok? E aí essa foi a previsão da lei. Você tem que ganhar autorização, até três anos você tem que começar a operar. Certo? Pode ser prorrogável esse prazo de três anos. Importante lembrar, mediante justificativo. Surgiu um imprevisto, teve um tsunami, eu vou lá e peço para prorrogar meu prazo que eu vou precisar de mais prazo para começar a operar. De novo, o prazo da autorização é 25 anos, prorrogáveis indefinidamente. Mas para começar a operar, três anos. Prorrogável uma única vez. No levantamento feito no ano de 2014, dos 34 portos organizados, ou seja, dos 34 portos da União, 16 eram delegados a estados e municípios. Quem explorava é o estado ou o município onde o porto estava. Ok? Então a função da legação é muito usual desde antes da lei. 18, ou seja, os postos restantes, os postos organizados restantes, são administrados pela própria União, através das companhias DOCAS. Nesse sentido, eu acho que a gente tem uma pergunta. Professor, o que são as companhias DOCAS? Muito bem. As companhias DOCAS são sociedades de economia mista, que tem como acionista majoritário a União. Ou seja, é uma empresa pública criada pela União, onde ela tem a maior parte das ações. É muito comum companhias DOCAS onde a União tem 99% das ações e 1% da ação fica com o Estado, ou com uma empresa privada. E a companhia DOCAS, as companhias DOCAS, são responsáveis por administrar os portos sobre sua responsabilidade. Ok? A companhia DOCAS se verifica no país inteiro e é muito comum mais de uma companhia DOCAS administrar mais de um porto. Nós temos 18 portos organizados, administrados por companhia DOCAS, mas nós temos apenas 9 companhias DOCAS que administram esses portos, se eu não me engano. Ok? Então, a companhia DOCAS significa, quando você verificar no porto, perto da sua casa, em uma região que você foi, administrado pela companhia DOCAS, significa que esse porto é administrado pela União. Ok? Ainda tem muitos portos, como eu falei, nós temos 34 portos públicos, 16 delegados dos estados e municípios, 18 administrados pela União. Professor, mas os portos privados, aí a gente vai para os terminais de uso privado. Constatou-se no estudo de 2014 que nós tínhamos 34 portos organizados, ou seja, portos definidos conforme resolução, norma do Poder Executivo, geral por decreto. Mas nós temos 128 terminais de uso privados que funcionam mediante autorização. Ou seja, nós temos 34 portos organizados, mas nós temos 128 instalações portuárias concedidas a um terceiro mediante autorização para explorar atividade portuária. Só quem podia explorar, movimentar, as cargas podiam ser movimentadas por um terminal de uso privado, eram as suas próprias cargas. Ele não poderia funcionar como um terminal, como um porto para um terceiro. Ele só poderia administrar, movimentar, transportar cargas suas, próprias. Ok? Então, isso limitava muito o funcionamento dos portos privados. Com a mudança de regulamentação em 2013, verificou-se uma mudança de perspectiva onde as empresas privadas podem investir em instalações portuárias próximas a portos organizados ou longe. Ou em outra área, porque fica fora do porto organizado, a lei não define. Em outro lugar, e fazer uma instalação portuária para executar uma atividade portuária mediante autorização. Diferente do que a gente aprendeu na aula de direito administrativo na faculdade, essa autorização é muito menos precária. Por quê? Porque eu estou construindo numa área que é minha, seja porque eu aluguei, seja porque eu comprei, e eu fiz um grande investimento. Então, apesar de existir uma certa precariedade quando a gente trata do conceito de autorização no direito portuário, isso não pode existir. Por quê? Porque imagine, eu invisto milhões de reais para construir uma instalação portuária, ganho a autorização, três anos começa a funcionar, a minha autorização é revogada. Então, isso não existe. Por que isso não existe? Mudaram o instrumento? Não, porque a Secretaria Especial de Portos, hoje as suas atividades executadas pelo Ministério dos Transportes, define através de políticas o que pode ser autorizado e como vai ser autorizado, de forma que se dê uma estabilidade que o instrumento de autorização em geral não tem. Ok? Então, isso é muito importante perceber que a autorização do direito portuário, ela é um pouquinho diferente. Ela não é tão precária assim quanto a gente fala do direito administrativo em geral. Certo? Além do terminal de uso privado, que podem hoje movimentar qualquer tipo de carga, independente de terem carga própria ou não, também pode ser explorado mediante autorização. Estação de transbordo de carga, a gente falou na primeira aula. Vocês lembram o que é? Estação de transbordo de carga é aquela estação, é uma estação portuária, onde eu vou tirar carga de um navio e transportar para outra embarcação. Embarcação de interior, ou seja, embarcação de rios e lagos, ou embarcação de cabotagem, que é a embarcação que faz a costa do território brasileiro. Ok? É a estação de transbordo de carga. Pega de uma embarcação, de um navio e embarcação e bota em outro. Isso pode ser, isso é, funciona mediante autorização. Do mesmo modo, nós temos a instalação portuária pública de pequeno porte. É a instalação portuária que funciona em rios e lagos. Ok? Essa instalação portuária também costuma funcionar mediante autorização. Por quê? Porque o executivo não vai definir porto organizado para explorar um rio. Raramente define. Alguns casos específicos acontecem, mas raramente define. Então, existe uma instalação portuária que não está dentro de uma área de porto organizado, que vai funcionar como uma instalação portuária pública de pequeno porte. Cuidado, o público nesse caso gera dúvidas. Porque a instalação portuária pública de pequeno porte só existe quando ela é autorizada para terceiro. Não existe uma instalação portuária pública de pequeno porte administrada diretamente pela União. Ok? Ela só existe quando ela é autorizada para um terceiro. Então, ela é pública por quê? Porque ela atende a todos, mas não porque ela é administrada por uma entidade pública. Certo? É importante lembrar isso. E, por último, a instalação portuária de turismo. Então, como eu faço para conceder, fazer a concessão de um terminal de uso privado, de uma instalação de transbordo de carga, de uma estação portuária pública de pequeno porte e de uma estação portuária de turismo? Sempre mediante autorização. E, nesse caso, eu não licito. Eu faço um procedimento simplificado, que é o chamamento público. Eu divulgo que eu quero fazer uma autorização, que eu quero conceder uma autorização para aquela área e vejo que são os interessados que querem participar. Ok? Se vier mais de um, eu faço um processo seletivo simplificado. Está certo? Vamos lá. O processo de autorização é importante, vou ressaltar isso para vocês, que ele tem recebido críticas. Tendo em vista que nem a lei, nem o decreto de Portos, nem a lei 2.815 de 2013, nem o decreto 8.033 de 2013, regulamenta o seu procedimento. Ele ficou tão aberto, como eu estou falando para vocês. Faz um chamamento público e depois faz o processo seletivo simplificado. Como eu faço isso? Como eu divulgo um chamamento público? Eu mando carta? Hoje, a doutrina já define, chamamento público sempre mediante edital. Mas o processo seletivo simplificado, quais critérios, como vai funcionar, o decreto e a lei deixaram muito aberto. O que pode acontecer? Dois extremos. Ou faz-se um procedimento muito informal e a gente começa a correr alguns riscos de transparência na administração. Ou acaba que os órgãos de controle, não tem regra, então você usa a regra mais severa. Você vai fazer uma concorrência, vai fazer uma licitação para isso. E aí você acaba perdendo a agilidade que a autorização tem. Então, isso vai depender muito nos próximos anos como é que os órgãos de controle, como é que os juristas, a doutrina vai se posicionar sobre o assunto. Para a gente saber em que direção que vai esse chamamento público da autorização. Detalhe, pelo menos a lei fez isso. A lei determinou que no chamamento público e no processo seletivo é necessário observar os princípios da administração pública. Ou seja, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vocês lembram o famoso LIMP de quem estuda isso para concurso em geral? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso ainda tem que reger os atos de chamamento público e processo seletivo da autorização. Está certo? Então, vamos lá. Vamos considerar o que é a concessão de direito portuário que eu conversei com vocês. Vamos esquecer aqueles três concessos de direito administrativo, que é concessão, permissão e autorização. Vamos focar no que a lei de direito portuário traz. Concessão, delegação, arrendamento e autorização. Verifica-se. A delegação, quando a União não delega para o município e para o Estado, obviamente ela não precisa licitar. Afinal, ela está ligando para um Estado e, obviamente, é o Estado onde está localizado o porto, o município onde está localizado o porto, e isso vai de uma política pública que tem esse interesse. Então, eu não licito. A concessão e o arrendamento, eu sou obrigado a licitar. A autorização é um procedimento simplificado, como eu falei com vocês, e algumas doutrinas questionam como isso funciona. Então, quando eu falo de concessões no direito portuário, eu preciso trazer, lembrar, isso que a gente acabou de conversar, trazer esses conceitos de forma muito clara. Eu abandono aqueles três conceitos de direito administrativo, que é concessão, permissão e autorização, e eu vou me focar nos quatro que a lei de portos traz. Ela traz a concessão de porto organizado, ela traz a delegação para estados e municípios, ela traz o arrendamento de área e infraestrutura e a autorização para instalação portuária. Na delegação, quando a União cede para estados e municípios, eu preciso me atentar que, nesse caso, obviamente não vai ter licitação, porque é a União cedendo para o Estado e o município, de acordo com o programa, de um interesse que ela tem, de que o Estado ou o município administre e explore um porto, que é mais vantajoso, mais interessante para aquele Estado e município. Do mesmo modo, a autorização, de acordo com a lei, essa mudança na lei de 2013, não precisa licitar, bastaria o processo de chamamento público e, eventual, seleção, se parecer mais de um interessado. Nesse sentido, então, eu acho que nós temos mais uma pergunta. Quem é responsável pela licitação de concessão? Muito bem. Essa pergunta vai postar toda a nossa conversa para os próximos minutos. Quem é responsável pela licitação de concessão? E aqui uma observação importante. A mesma pessoa que é responsável pela licitação de arrendamento. Quando eu falo de concessão e arrendamento, os dois, a lei exige licitação e os dois é a mesma pessoa que é responsável. Quem é essa figura? É a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC. No caso de direito portuário, isso merece um destaque muito importante. A ANTAC não só funciona como fiscalizadora, ela também realiza a licitação. A ANTAC regula e fiscaliza os exploradores de atividade portuária, sejam eles públicos ou privados. Porque, se é um terminal de uso privado, por exemplo, a ANTAC tem algumas regras de fiscalização. Nos portos organizados, administrados pelas companhias, as DOCAS, a ANTAC, por exemplo, que regula a tarifa, regula o horário de funcionamento. Ela estabelece as diretrizes mais precisas. Obviamente, nos portos privados, a função é muito mais de fiscalização. Há algumas regras mais gerais. Nos portos públicos, a ANTAC atua muito mais de perto. Por quê? Porque o serviço portuário é um serviço de utilidade pública, é um serviço essencial para o funcionamento do país, para o comércio do país. E, desse modo, a ANTAC atua como fiscalizadora, como reguladora, através de suas resoluções. E, mais ainda, a ANTAC ainda faz a licitação, faz a preparação da licitação. Ela atua nesses diversos ramos, que a gente vai tratar nas próximas aulas, sobre o que é a preparação da licitação, sobre o que é a licitação para a concessão, de forma a trazer transparência, amoralidade, impessoalidade, eficiência aos portos. Tanto aqueles que vão receber concessões, quanto as instalações portuais que vão ser arrendadas, a ANTAC atua como responsável pela licitação dessas áreas. Ok? Então, vamos lá. Além de o que inclui na ANTAC, o que é responsável, o que a ANTAC faz em relação à licitação? A ANTAC, podemos dividir a atuação da ANTAC em cinco pontos. Primeiro ponto, ela analisa os projetos. E aqui cabe uma ressalva. Ela analisa os projetos. Ela não necessariamente faz. Quem faz é o poder concedente. É quem possui a estrutura que vai ser concedida, que vai realizar-se a concessão, é que vai realizar os projetos, os levantamentos. E esse projeto vai ser analisado pela ANTAC. Nós vamos ver na próxima aula quais são os requisitos desse projeto. Ok? Mas a ANTAC, em primeiro momento, analisa os projetos. No segundo momento, a ANTAC faz, relabora os documentos do processo licitatório. Para os senhores que não conhecem, mas a gente vai trabalhar mais a fundo na próxima aula, a licitação tem os documentos que antecedem a licitação. Os mais usuais são o projeto básico e o edital. Então, a ANTAC elabora o projeto básico e o edital. O que é o projeto básico? É o documento no qual tem as regras que as empresas precisam preencher, os requisitos que as empresas precisam preencher para participarem dessa licitação de concessão. O que eu quero, o que eu espero, qual o valor que eu tenho estimado de cobrar, quais são os atestados, os requisitos mínimos que uma empresa para participar de uma concessão precisa ter. E eu tenho o edital, que lhe diz as regras de disputa. Como vai acontecer? Se primeiro você entrega um envelope ou entrega outro, que dia que vai ser a sessão, quem vai fazer o quê, quando tem recurso, quando cabe recurso, quem vai julgar o recurso, essas regras ficam no edital. Terceiro ponto que a ANTAC atua. A ANTAC também atua no relacionamento com os órgãos de controle externo. Por quê? Por que isso é importante para a licitação? Porque no caso de portos, o Tribunal de Contas exerce uma fiscalização prévia. O que é uma fiscalização prévia? É analisar antes da licitação. Então vamos lá. A ANTAC recebe os estudos, os projetos elaborados pelo Ministério dos Transportes. Analisa. Elabora o projeto básico, elabora o edital. E o que ela faz? Ela remete ao Tribunal de Contas da União. E o Tribunal de Contas da União vai fazer uma análise aprofundada, uma análise minuciosa desses requisitos, para verificar se é a ANTAC e todos os procedimentos que o Tribunal de Contas da União entende corretos, entende exigidos em lei. Por que esse formalismo? Porque quando se fala em portos, eu não falo de uma licitação comum para comprar papel, comprar caneta. Eu faço uma licitação de uma área portuária que vai durar 25 anos, podendo durar 50. Isso é muito significativo. A quantidade de dinheiro envolvida é muito significativa. Nesse sentido, a gente tem que falar de um risco que a ANTAC tem. E não só a ANTAC, toda agência é reguladora, toda agência é fiscalizadora. Toda agência reguladora tem um risco que a gente chama risco de captura. O que é isso? É uma terminologia desenvolvida pela doutrina para dizer que, olha, como as agências reguladoras estão muito próximas do prestador de serviço, qual é o risco de elas serem capturadas no sentido de interesse e começarem a defender o interesse dessas empresas que elas devem regular e não o interesse da sociedade. E esse é um risco significativo. E quer ver um exemplo? Em primeiro semestre de 2016, nós tivemos na internet aquela discussão que as operadoras de internet queriam limitar o tráfego de dados. E a Anatel tinha autorizado. Com a manifestação popular, a sociedade foi para a internet, as grandes responsáveis por produção de conteúdo na internet foram lá e se manifestaram que isso era um absurdo. Dificultaria a produção de conteúdo, dificultaria a participação do Brasil na internet, com conteúdo na internet. E isso foi toda uma mobilização popular, onde a Anatel voltou atrás. Opa, não. As operadoras de telefonia estão impedidas de limitar a quantidade de dados utilizados até o analisar posteriormente. E isso é uma questão que a gente pode falar de risco de captura. Quando a Anatel autorizou elas limitarem o dado, a Anatel estava muito mais próxima de quem executava do que do interesse da sociedade. A sociedade nunca quis isso. Quem demandou isso? As prestadoras de serviço. As prestadoras de serviço, internet e telefonia. E aí a sociedade se manifestou e isso foi regulado. Então, como é que se combate o risco de captura? Manifestação da sociedade e fiscalização dos órgãos de controle. Por isso, considerando a quantidade de dinheiro que passa no direito portuário, é que antes da licitação, o Tribunal de Constituição da União analisa o material, analisa os documentos que vão para a futura licitação. Ok? Quarta etapa que a ANTAC atua, no acompanhamento da execução de projetos. Dos projetos, não necessariamente do contrato. Por quê? Porque eu posso fazer uma concessão, um arrendamento de uma área onde cabe ao particular, o vencedor, o concessionário, elaborar um projeto de exploração, elaborar um projeto de construção das instalações. E aí, nesse cenário, a ANTAC vai atuar como uma fiscalizadora, como acompanhadora da elaboração do projeto, da execução do projeto pelo concessionário. Por fim, a última etapa, quando a gente fala das licitações pela ANTAC, a gente tem a ANTAC atuando como a acompanhadora da execução do contrato. Pelos próximos 25 anos, e se foram prorrogados 50, a ANTAC tem que fiscalizar esse contrato. Se estão sendo observadas as regras da licitação, porque já pensou? Eu licito falando que você tem que pagar um valor de outorga de 10 milhões por ano, e você começa a pagar 5. E ninguém fala nada. Esse é o papel da ANTAC, fiscalizar se as regras do edital estão sendo obdecidas, se o objetivo da concessão está sendo atendido. E a ANTAC vai atuar depois da licitação, até o final da concessão. Se a concessão for prorrogada, a ANTAC continua atuando na sua fiscalização. Muito bem. Importante ressaltar para os senhores que, em 2015, nós tivemos a primeira licitação de concessão de área portuária desde a nova lei de 2013. E esse trâmite foi tudo o que aconteceu. Na época, a Secretaria Especial de Portos elaborou os estudos, definiu, inclusive, um lote, um grupo de portos, um grupo de áreas que seriam feitas as concessões e os arrendamentos. Após realizar esse estudo, passou-se a ANTAC. A ANTAC que ela fez, recebeu o estudo, verificou se fazia sentido, se estava correto. E aí propôs, elaborou o projeto básico, elaborou o edital, e passou para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas começou a analisar essa documentação ainda no ano de 2013, desculpa, ainda no ano de 2014. E só foi liberar esse material no ano de 2015. A licitação aconteceu em dezembro de 2015, para algumas áreas portuárias. Importante ressaltar para os senhores, para os senhores entenderem esse trâmite. Olha, a lei de 2013, a primeira licitação foi acontecer em 2015. Por quê? Porque nós estamos falando de muito dinheiro. de um investimento que não só precisa ser seguro para a administração, mas precisa ser seguro para o particular. O particular que vem participar de uma licitação para a concessão de uma área portuária, ele precisa ter confiança de que aquela área vai trazer um retorno econômico para ele interessante, que aquela área é explorável, que aquela área tem utilidade, tem um uso que para ele é significativo. e aí faz-se a concessão do porto organizado ou arrenda-se uma área com uma infraestrutura para a exploração de um terceiro. Ok? E, infelizmente, no país, a maior parte de investimento privado, que a gente tem visto até essa licitação recente, foi nas terminais de uso privado, mediante a autorização. E aí, lembra que eu falei para os senhores, a autorização do direito portuário não é a autorização do direito administrativo, ela é menos precária. Ainda que não em conceito, como é a forma de ser executada, ela é menos precária. As grandes terminais privados do país movimentam cargas significativas, chegam até a disputar com alguns portos organizados públicos. E é isso que a nova Regulamento de 2013 tentou trazer. A gente não tem problema com o porto privado, não, a gente quer prestar um bom serviço público, que é conseguir escoar a carga para exportação, conseguir trazer a carga para importação com rapidez, e fazer o transporte de passageiros com eficiência. E essa foi a grande preocupação que a nova lei trouxe. A ANTAC atua como um papel determinante nessas licitações, tanto quanto, hoje, o Ministério dos Transportes, a antiga Secretaria Especial de Portos, a ANTAC, quanto o Tribunal de Contas. Para garantir que a licitação venha e ela tenha sucesso, particulares participem, que ela traga benefício, traga investimento para o país para melhorar a situação nacional. Essa é a grande preocupação, esse é o grande tchan que veio por trás da lei dos portos. Ok? Então, vamos resumir o que a gente falou hoje. Nós, hoje, tratamos da concessão, das hipóteses da modalidade de concessão de direito portuário. Primeira coisa, nós esquecemos das modalidades da direita administrativa. o direito administrativo tem concessão, permissão e autorização. No direito portuário, a gente esquece isso, vamos trazer das quatro que a lei traz. A concessão, que é ceder um porto organizado para um terceiro, para o concessionário explorar em todo ou em parte. A delegação, onde a União delega para um Estado ou município a exploração de um porto organizado. O arrendamento, onde a União cede a um concessionário uma área com sua infraestrutura, com a sua infraestrutura, desculpe, e a autorização, que a União autoriza um terceiro a explorar uma instalação portuária fora do porto organizado. Essas são as quatro grandes formas de fazer a concessão da direita portuária. Lembrando, autorização, mediante chamamento público, concessão e arrendamento, mediante licitação, delegação, não precisa de nada disso, nada disso são entre dois órgãos públicos. Quando a gente faz de licitação, como é que ela funciona? Funciona, a ANTAC analisa os estudos, a ANTAC elabora os documentos, a ANTAC leva para o Tribunal de Contas para aprovar ou rejeitar, se for o caso, a ANTAC acompanha a elaboração de projetos e a ANTAC fiscaliza o contrato de concessão por enquanto ele durar. Senhores, foi um prazer, nos vemos na próxima aula quando nós vamos entrar nas minúcias da preparação da licitação. Muito obrigado. Se você tem dúvidas, mande um e-mail para a gente, saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet acessando o site, tvjustiça.just.br e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri